Se inscreva no canal com mais um vídeo Street Fighter e outros jogos Hoje vamos mostrar Um cara que eu vou fingir que não temos nada Vocês devem saber Desse aplicativo Lulubox Só que eu não vou usar Porque ele é muito top Ó mano, baixei um jogo Que depois do meu canal vai ficar maior Entendeu? Olha, minha roupa ruim Eu juro que eu não tenho nada Eu sou muito chamado nesse jogo Mãe, eu tava jogando uma partida Vai Vou voltar a recolher meu tempo Eu sei que meu canal é novo Eu sempre levo pedido Se inscreva no canal, tá? Meu squad é muito top Começa aí gente Começa aí Começa aí mano Aí Você pode Você pode saber Meu canal é muito novo Então Se você quiser Alguma coisa Você vai ter que Inscrever no meu canal E deixe Se você deixar o like Amanhã Você vai ganhar Cem reais E Três diamantes Calma a boca Eu tô jogando Mano Eu tô parecendo um boot jogando É que eu comecei Jogando Alguns dias atrás Mano Se vocês quiserem Cair em algum lugar especial Caiam Mano Eu tava jogando ontem À noite E veio um boot Atrás de mim E eu Estava de claro Mas eu não gosto De usar o claro Claro Então E aí Tchau 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 O que você faz O que você faz Isso é só eu jogar no ruim Depois vai ser o melhor Depois vai ser o ótimo Hoje, na sessão da tarde Não quer, tá? Ah, eu tô gravando um vídeo Você não comeu, não? Ah, não! 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 Tem um duro ali. Tem um duro ali. Tem um cara ali, mano. Tem um duro ali. Tem um duro ali. Tem um duro ali. Tem um duro ali.